Consoante o disposto no Decreto 8.420, 2015, regulamenta a Lei Anticorrupção, em relação à responsabilidade administrativa, é correto afirmar que, mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo, de 20 dias para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contado da data de publicação da nova decisão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 11. Parágrafo 3º. Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo de 30 dias para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contado da data de publicação da nova decisão.